Quando eu falo improvisar sem pensar em escalas, eu não estou dizendo que você não vai usar as escalas para improvisar. Eu estou dizendo que você não vai ter que ficar pensando em cada escala para cada acorde da música quando você estiver improvisando. Por quê? Fazer isso, improvisar pensando em cada escala para cada acorde, faz os seus solos ficarem travados, soando igual um exercício, sempre para cima e para baixo. Os seus solos não vão soar do jeito que você quer, não vão soar como os solos dos guitarristas que você admira. Mesmo você já tendo estudado um montão de coisas, escala, modos gregos, teoria, não sai o solo. A teoria não vai para a prática e o que consegue ser pior do que isso é a sensação de incompetência, de insatisfação, de frustração que bate em você quando você improvisa desse jeito. Eu sei porque eu já me senti assim. Dá até vergonha, não dá? De você tocar em público, de você improvisar em público. Você fica assim, ah não cara, você não quer nem improvisar. Você fica com medo de, sei lá, parecer alguém melhor do que você estar lá assistindo. Cara, esse cara está me vendo improvisar aqui, meu Deus do céu. Não é isso que passa? É, eu sei o que é isso, eu sei muito bem o que é isso. Mas aí, quando você chega a improvisar sem pensar em escalas, sem pensar nos shapes, sem pensar nos padrões, os seus solos eles ficam naturalmente muito mais criativos. Você consegue jogar para a guitarra as suas ideias musicais, você consegue conectar essas ideias em toda a extensão do braço da guitarra. Cara, isso dá uma sensação de prazer, de missão cumprida. Faz você ficar muito mais confiante, muito mais feliz. Porque o que você quer mesmo é contar uma história com o seu improviso, não é? Você quer que os seus solos soem coerentes, com início, meio e fim. Você quer desenvolver seu fraseado, como aconteceu com o Rodrigo, um aluno meu. Dá uma olhada nesse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje, você consegue improvisar sem pensar em escalas? Hum, com certeza. Para falar a verdade, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu usei uma escala de verdade. Agora imagina você conseguindo improvisar sem pensar em escalas. Poder fazer fluir a sua criatividade, a sua musicalidade. Imagina você fazer arrepiar as pessoas que estão te escutando. Então vamos lá. O que você faz todos os dias que destrói a sua improvisação na guitarra? Porque não adianta nada eu te ensinar aqui um monte de coisa interessante sobre como improvisar sem pensar em escalas. E toda vez que você põe a mão na guitarra, você faz isso. E o resultado é que se você comete os erros que eu vou dizer aqui, você se torna um especialista em improvisar mal. Você se torna previsível. Você se torna um especialista em tocar a escala maior para cima e para baixo, pentatônica para cima e para baixo. Você se torna um especialista em improvisar sempre a mesma coisa, usando os shapes o tempo todo. Você se torna um repetidor de tudo aquilo que você não quer ser como improvisador. Então vamos lá. Erro número 1. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é estudar escalas. Sempre na sequência. Shapes. Depois comenta lá na comunidade desse evento. Você estuda assim. Isso nunca vai dar certo para você. Isso aqui é um grande erro. Esse aqui não é só o caminho errado da improvisação, como é o caminho que vai te deixar no mesmo nível que você está hoje para sempre. Se você continuar fazendo isso, o tempo vai passar para você e às vezes está passando. Não sei quantos anos você tem. E a sua evolução vai ser absurdamente lenta, para não dizer zerada. Preste atenção nessa frase. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Se você quer improvisar sem pensar em escalas, chegar a ter fluência, a ser criativo, passar as ideias da sua cabeça para a guitarra, conectar essas ideias, desenvolver seu fraseado em toda a extensão do braço da guitarra, não vai ser praticando escala que você vai conseguir. Fazer isso é trilhar o caminho da frustração eterna na improvisação. Pensa aí comigo. Há quanto tempo você faz isso? Você faz dessa forma? Me conta aí. A sua improvisação está evoluindo assim? Você se sente satisfeito com a sua sonoridade? Ou você está cada vez mais repetitivo? Cada vez mais frustrado? Cada vez mais limitado? Cada vez mais se sentindo chateado? Se sentindo desmotivado? Triste? Cada dia se sentindo burro? Que improvisação não é para você. Saiba que esse é o primeiro erro. Fazendo isso, você nunca vai improvisar sem pensar em escalas. E obviamente você quer saber por quê. Claro, vem aqui e me conta esse negócio. Agora eu quero saber por quê. Tá bom, eu te conto tudo. Tchau. Tchau. Tchau.